O FESTIVAL DE ARTES NEGRAS É o trajeto que Januário fez por sete países da América do Sul, fotografando a diáspora africana em cada um deles. A outra exposição é do fotógrafo iguaçuano Jorge Ferreira, Entre Irmãos. Ferreira pega a diáspora africana em Nova Iguaçu e no Rio de Janeiro, principalmente com suas manifestações culturais. As duas exposições estão no Top Shopping, em Nova Iguaçu. É um prazer estar fazendo essa exposição com o Januário Garcia, um dos maiores fotógrafos do país. Nova Iguaçu está trazendo a FENIG, trazendo a exposição do Janu, trazendo a minha exposição. É a primeira vez que eu exponho em Nova Iguaçu, com essa grandeza toda. O FESTIVAL é uma homenagem à fotografia. Acho que é a primeira vez, assim, na história, eu não vi ainda, Filó, um movimento falando hoje de fotografia, do movimento negro, em especial abrindo com fotografia. Eu acho que isso é importante. Eu venho costurando essa exposição do Janu com as minhas fotos. Eu, na verdade, eu fotografei a vinda do Rei de Fé, reuni de fé no Brasil. E algumas manifestações importantíssimas que aconteceram aqui no Rio de Janeiro. A homenagem à Marielle, algumas manifestações populares, como o quilombo São José da Serra, o quilombo do K11, o Kwanza, que é um quilombo aqui de Nova Iguaçu. Na verdade, a exposição vem contando um pouco essa história. Essas duas fotos aqui, na verdade, são duas fotos. É uma homenagem à Marielle, porque eu acho que a Marielle é um dos símbolos importantes que nós temos que pegar como resistência. Essas duas fotos. Aqui é uma foto de uma pessoa andando lá no busto de zumbi dos Palmares. Aqui é no busto de zumbi dos Palmares. Aí você vem mais pra cá, você vem andando. Aqui, por exemplo, é no quilombo do K11, aqui em Nova Iguaçu. Aqui é Folia de Reis, no Kwanza. Quilombo do K11. Aqui eu faço homenagem aos ogãs. Ogã Bambala, um dos ogãs mais antigos, junto com outro ogã aqui de Nova Iguaçu. Raimundo, Santa Rosa, os dois tocando. E o Bambala é uma das lendas, né? Aqui também da bachada. Aqui é no quilombo São José da Serra. Aqui é no quilombo São José da Serra. Aqui, na verdade, é a capoeira. E a capoeira dentro de quilombo é o que representa. E aqui é o samba do trem. Aqui, Dona Maria, 116 anos, cara. 116 anos, moradora de Santa Rita. Essa, na verdade, é em memória. Ela tinha 116 anos, lúcida, né? Conversava com a gente. Essas são as mãos da Dona Maria, cara. Termina com o rei de fé. A vinda do rei ao Brasil. Aqui, a rainha de fé e o rei Uni. E aí eu fiz questão de fazer uma homenagem, né, cara? A Xangô. Fazendo uma homenagem a Xangô, que é o rei da justiça e também o rei da revolução. A revolução está com o Xangô, está com os orixás. Faz um pouco esse processo. Então, olha só. A costura entre as imagens do Janu e as minhas imagens passa um pouco por aí. Eu escolhi como tema para essa exposição um trabalho que eu venho desenvolvendo na diáspora africana. Esse trabalho de hoje que eu apresento faz parte do Diásporas Africanas na América do Sul. Uma Ponte Sob o Atlântico. É um trabalho em que eu fotografei as comunidades negras, todas que têm fronteira com o Brasil. Do Uruguai até o Suriname. E nessa exposição, eu estou mostrando aqui algumas fotos de alguma dessas comunidades. Por exemplo, aqui nós estamos vendo um trabalho sobre a comunidade do Uruguai. Os tambores do Candombi, um muro que foi pintado e uma senhora que estava na rua lendo, que eu fotografei, que eu achei muito interessante, porque o sol batia no papel que ela estava lendo e iluminava o rosto dela. Aqui tem um outro trabalho interessante, que é na Venezuela. Aqui a gente vê os tambores que se usam na Venezuela. Aqui temos a nega Tomasa. A nega Tomasa é uma espécie de pombagira que tem lá nas religiões de matriz africana. E aqui nós temos o negro Felipe, que também é um Exu. Mas o interessante é que o negro Felipe, ele quando vivo, ele foi o braço direito de Simão Bolívar. E depois de morto, então, ele se transformou nesse Exu. Virando para cá, a gente chega no Suriname. Aonde a gente vê os tambores do Suriname, a batida e a dança que tem das mulheres no Suriname também. Aonde a gente mostra isso aqui. Caminhando um pouco mais, para o lado de cá, a gente vai encontrar uma parte dos tambores da Venezuela. Pequenos tambores. Aqui são crianças no palenque de San Basilio. Aqui é Venezuela. Aqui já é Colômbia. E são crianças no palenque de San Basilio. O palenque de San Basilio fica depois de Cartagena. E foi fundado cinco anos depois de Palmares. Em 1560, 1565, uma coisa assim. E acontece que está lá até hoje. Tem uma própria língua, tem uma própria moeda. E vive numa situação muito interessante lá. E aqui também na Colômbia, a gente tem o Lubalu. O Lubalu é quando morre uma pessoa, eles saem com ele pelas ruas. Pelas ruas que a pessoa andava, fazendo uma grande festa em homenagem à despedida dele. Ou seja, ao renascimento dele. E mais para cá, um pouco, nós temos a Argentina. Onde costumam dizer que na Argentina não tem negros e que não existe negro. Tem o movimento negro argentino, está aqui. O movimento afrocultural. Aqui nós temos uma negra argentina. E aqui a gente tem a santeria argentina. Está aqui. Como eles trabalham com pequenas bonecas, que é a bruxaria. Bom, esse é o meu trabalho. Bom, esse é o meu trabalho.